Aí, coração! Para com o Divigão! Vai, Vida! Joga! Joga! Balança! Balança o paledrão! Balança o paledrão! Balança o paledrão! Abaixem, baixem, cadê vocês? Vem lá, vai! Vem longe, você na mecla da completa, sem copar! Lula da lindarinha, nossa é prática leve! Vai, 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 vai! Tu me pega com você, que eu peço na minha mão! Coço de leite ouça, toda a vontade de volta! Eu faço com o Divigão! Mateus, prepara, garfale! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Seu corpo sou ae, você pode mais vir! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Quando eu te encontrar, tem peça de ló, vim! Seu corpo sou ae, você pode mais vir! Vai comigo, Vida! Despeçar! Seu corpo sou ae, você pode mais vir! Onde eu te encontrar, tem peça de loja! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! O que vem? Vai, Sanchão! Vai! Se eu for por sua diva, você puse mais de mim Quando eu te encontrei, sequer se a de logo assim Vai, vai, vai! Se eu for por sua diva, você puse mais de mim Oi, Debson! Quando eu te encontrar, a sequência de Lorne-se Vai, 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 vai Pra Luas e Luas e Luas e Luas e Luas e Luas Bora, Lixo, na tua querida, vamos juntar